A Escola do Legislativo e a bancada feminina da Assembleia Legislativa deram início ao ciclo de palestras Combate às Violências contra as Mulheres. O evento virtual tem o objetivo de dar visibilidade às leis que tratam da defesa dos direitos das mulheres. Todas as palestras serão realizadas ao vivo pelo YouTube e terão duração de duas horas. É sempre muito importante que possamos discutir todos os tipos de violência, não só a física, mas também a moral, a política. E nós teremos grandes professoras, como hoje a professora Tereza, que vai falar o que são as violências de gênero. Teremos seis belas palestrantes que poderão nos auxiliar muito para que a vida de cada uma de nós possa ser melhor. E a nossa sociedade pode ser sempre mais igualitária. Isso só vai acontecer quando homens e mulheres puderem ocupar o mesmo espaço. Nós queremos dizer que nós vamos discutir sobre violência contra as mulheres, mas nós não queremos falar só para nós. Nós queremos, nesses cursos, também a presença dos homens. Porque é só com educação que a realidade muda. O evento começou com a participação da professora Tereza Kleba, que abordou o tema violências de gênero. A gente parte do pressuposto que a violência contra a mulher é inseparável da noção de gênero. Porque ela se baseia e é praticada pela diferença social entre homens e mulheres. As diferenças sociais que foram estabelecidas ao longo do tempo pela sociedade. A desigualdade entre homens e mulheres é a chave da discriminação sexista e a origem de toda violência de gênero. Então, as violências de gênero são violações de direitos essenciais dos seres humanos, de todas as pessoas. A primeira palestra do ciclo Combate as Violências Contra as Mulheres está disponível no canal do YouTube da Escola do Legislativo no endereço youtube.com.br Escola da Alesc. O segundo tema do ciclo será A Sociedade e o Corpo das Mulheres, Assédio e Violências Sexuais, com a professora Joana Célia dos Passos, no dia 11 de outubro, das 4h às 6h da tarde. O evento dá direito a certificado. Para isso é preciso ter 75% de frequência e se inscrever no site da escola.